Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Oferecimento. Criptomoedas ajudadoras da Biblioteca de Vídeos Internacional. Bitcoin. C. Bycoin. Kipushine. Digibit. Latecoin. Cache. Latecoin. C. Peercoin. Kuan. Classic. Shibinu. SugarShine. Vertcoin. Item. Item. C. Classico.